O que é a palavra de Deus? As escrituras dizem em Êxodo capítulo 20 versículo de 8 a 11 o seguinte Se nós não atentarmos para a palavra do Senhor, talvez esse possa ser um mandamento em que a gente venha tropeçar Geralmente as pessoas têm dificuldade de encarar ou deixar de descansar como um pecado No entanto, as escrituras nos ensinam que isso é uma verdade, que isso é uma realidade Dentro dessas dez palavras, desses mandamentos que Deus deu para o povo hebreu Nós encontramos um mandamento que abordava a questão do descanso E por que Deus deu este mandamento ao seu povo? Há pelo menos três razões por isso Ou três abordagens com as quais nós podemos encarar esse mandamento A primeira delas é que esse mandamento nos foi dado por razões humanitárias O homem não é uma máquina E quando Deus dá esse mandamento, Deus faz com que o homem atente e viva contra a exploração e contra o abuso Nós podemos dizer que é uma razão humanitária Porque, por exemplo, o texto vai dizer que no dia de descanso Nem o servo, nem a serva, nem o estrangeiro deve fazer qualquer coisa dentro do território de Israel E isso levaria o povo a evitar o abuso para com os servos, para com os escravos e para com o estrangeiro A segunda razão pela qual esse mandamento nos é dado A razão relativa à mordomia Deus criou o mundo, colocou o homem neste mundo E deu ao homem a responsabilidade de administrar todas as coisas Ou de cuidar de todas as coisas A gente vê, por exemplo, nesse mandamento que até o animal deveria descansar E se você conhece um pouco os cinco primeiros livros da Bíblia Você deve se lembrar que até a terra deveria descansar em determinados períodos Então existe a razão humanitária, existe a razão relativa à mordomia Mas também Deus deu este mandamento pensando em questões espirituais Esse dia, que era um dia de descanso, também deveria ser um dia de culto dedicado ao Senhor Um dia em sete, que o homem deveria separar para prestar culto ao seu Deus E ao prestar culto ao seu Deus, ele estaria seguindo o modelo que o próprio Deus deixou na criação Porque todos nós sabemos que o relato de Gênesis nos diz que Deus criou o mundo em seis dias E descansou no sétimo dia Mas Deus descansou por quê? Porque Deus ficou cansado? Obviamente não Em Isaías diz que Deus não se cansa nem se fatiga Deus descansa para nos dar um modelo e um exemplo a ser seguido Pensando a respeito dos mandamentos, nós podemos levantar a seguinte questão Por que o homem não respeita o dia de descanso? Por que alguns não atentam para isso como algo sério? Em primeiro lugar, alguns não atentam para isso como algo sério Porque não encaram a quebra do sábado como pecado Aliás, nós já falamos disso na introdução dessa mensagem Em segundo lugar, o homem não atenta para o respeito ao sábado por avareza Por desejar cada vez mais juntar coisas e ter mais coisas O terceiro motivo é a cobiça Às vezes olhar para a vida do outro e perceber que o outro tem algo que nós não temos Pode nos levar a querer ganharmos mais dinheiro Então é a cobiça, nesse caso, que nos move a não respeitar o sábado, o descanso Trabalharmos mais para termos mais dinheiro, para comprarmos mais coisas O quarto motivo pelo qual as pessoas não atentam para a guarda do dia de descanso São pessoas que buscam significado no trabalho O trabalho é uma das dimensões da nossa vida Ele não é a nossa vida E nós precisamos tomar muito cuidado para não fazer do nosso trabalho O centro da nossa existência, o centro da nossa vida O quinto motivo pelo qual algumas pessoas não observam o dia de descanso É a falta de fé Falta de fé porque Deus determinou que nós descansássemos E Ele é a fonte de onde provém todas as coisas Muitos acreditam que trabalhar sete dias é melhor do que trabalhar seis dias e descansar um Porque pensam que conseguirão fazer mais coisas, conseguirão produzir mais, conseguirão ganhar mais E ao fazerem isso, fazem com que a bênção de Deus esteja longe de suas vidas As Escrituras nos dão um padrão Crer que seis é melhor do que sete em sete é o padrão de Deus E faz com que a bênção do Senhor alcance a nossa vida pela obediência ao seu mandamento de descanso Quais são as consequências de nós quebrarmos o dia de descanso? Eu gostaria de ler dois versículos das Escrituras junto com você Porque eles vão nos mostrar um povo que estava profanando o sábado Que era a geração que tinha vindo do cativeiro babilônico Vamos ler o texto Reprendi os nobres de Judá e lhes disse Que coisa errada é esta que vocês estão fazendo? Estão profanando o dia de sábado Por acaso os pais de vocês não fizeram o mesmo Levando nosso Deus a trazer todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vocês ainda estão trazendo ira maior sobre Israel Profanando o sábado O grande líder do povo de Judá, Neemias Após ter edificado os muros da cidade de Jerusalém Estava dando instruções ao povo de Judá quanto à guarda do sábado E Neemias estava dizendo a eles Olha, vocês têm profanado o dia do sábado E o que seria profanar o sábado? Ora, profanar o sábado é trabalhar no dia de sábado E deixar de cultuar a Deus no dia que é um dia de descanso e de culto E é interessante que Neemias traz a lembrança do povo Que os pais, aquela geração, antes do cativeiro babilônico Havia feito a mesma coisa Havia profanado o dia de descanso E ao olhar para a história das escrituras A gente pode se deparar com um versículo que traz luz para a gente Luz no que diz respeito ao descanso da terra Por exemplo, havia uma ordem de Deus Em que durante seis anos a terra deveria ser cultivada Mas no sétimo ano a terra precisaria descansar do seu cultivo Israel viveria, o povo hebreu viveria das colheitas do sexto ano E a terra ao descansar Deus abençoaria o povo Essa era a promessa No entanto, durante todos os anos que o povo de Israel ocupou a terra Antes do cativeiro, a terra não descansou E segundo Crônicas diz para nós o seguinte Segundo Crônicas 36, 21 Isto aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor Por boca de Jeremias Até que a terra desfrutasse dos seus sábados Durante todos os dias da sua desolação A terra repousou até que os setenta anos se cumpriram Esse versículo revela para nós Que um dos motivos pelo qual o povo havia sido levado para o cativeiro Era que a terra não havia descansado Os setenta anos que a terra não descansou Durante a ocupação do povo de Israel na terra A terra descansou durante o tempo do cativeiro São exatos setenta anos E nós precisamos tomar cuidado, irmãos Porque nosso Deus é um Deus que pode nos levar a descansar na marra Se nós não temos dado descanso para o nosso corpo Quais são os resultados da quebra do sábado, do dia de descanso? Em primeiro lugar, a nossa saúde pode ser prejudicada Todos nós sabemos que consultórios médicos têm se enchido De problemas tanto emocionais quanto físicos Porque nós somos uma geração extremamente estressada Uma geração que está num ritmo maluco E não tira tempo para descansar E isso tem refletido na nossa saúde Tanto na nossa saúde física quanto na nossa saúde emocional A saúde física, a saúde emocional São uma das bênçãos que nós perdemos por não descansarmos Nós também podemos prejudicar a nossa família por não descansarmos Ao fazermos da nossa carreira profissional E do nosso trabalho o centro da nossa vida Nós roubamos os nossos cônjuges e os nossos filhos De algo que lhes é devido por não termos tempo a eles E em terceiro lugar, nós podemos também deixar de experimentar A bênção de Deus que vem pela desobediência Eu já conversei com pessoas que trabalhavam ininterruptamente Todos os dias da semana E depois que começaram a atentar para o descanso E levar isso a sério Começaram a experimentar prosperidade na sua vida por conta disso Deus os abençoou mais trabalhando seis dias e descansando um Do que eles tinham quando trabalhavam sete dias ininterruptamente Quais são as bênçãos de guardar o sábado? Ora, nós já dissemos aqui Saúde física, saúde emocional E também maior capacidade produtiva Quando o homem descansa, ele produz mais Quando o homem descansa, ele tem mais criatividade E ele pode experimentar da bênção de confiar em Deus Porque quando nós paramos um dia Focamos o Senhor no nosso culto E reconhecemos que ele é a fonte de onde provém toda a bênção para a nossa vida Nós podemos estar certos que esse Deus Que é o Deus que pode nos abençoar Fará com que o nosso trabalho produza E nos abençoará no fruto do nosso trabalho E em último lugar, eu gostaria de fechar essa mensagem nesse dia de domingo Dizendo para você que Jesus é o nosso sábado Jesus é o nosso descanso Jesus é o nosso descanso No sentido de que muitos de nós Buscamos durante muito tempo da nossa vida De alguma forma nos envolvermos com religiões E com boas obras Para que de alguma forma nós pudéssemos ser aceitos por Deus E abençoados pelo Senhor No entanto, Jesus quando esteve entre nós Ele nos abençoou com a sua vida Ao cumprir toda a lei Ele faz com que a nossa alma encontre descanso nele Ele é o nosso descanso Nós não precisamos buscar a aprovação de Deus Nós não precisamos correr de um lado para o outro Buscando ser aceitos pelo Senhor Se nós estamos no Filho A nossa alma pode descansar Ele mesmo disse que nós encontraríamos descanso Ao corrermos em direção a Ele Quando o fardo pesado Da busca de aprovação Ou dos nossos pecados Fossem trocados pela justiça dEle Ele que viveu Toda a ética dos mandamentos Positivamente obedecendo a Deus Faz com que o descanso Por estar na posição perfeita diante do Senhor Caia sobre a nossa vida Quando nós estamos nele Eu gostaria de encerrar fazendo uma pergunta para você Você tem descansado? É claro que nesse tempo de quarentena Você vai dizer para mim Pastor, eu já estou cansado de descansar Mas é muito importante Quando esse tempo terminar Você colocar como um propósito da tua vida Ser alguém que descansa de verdade E que confie em Deus Para trazer a bênção sobre o nosso trabalho E sobre a nossa vida Eu gostaria de orar com você nesse momento Se as pessoas da sua família estão perto de você Chame-as para estarem perto de você Esse é o momento em que nós vamos invocar A bênção do Senhor Sobre a nossa vida Em dias turbulentos Que a nossa nação tem enfrentado Nós cremos na soberania E no controle de Deus Sobre todas as coisas Por isso nosso coração pode descansar Quando nós oramos por Ele E colocamos as situações Nas mãos dEle Vamos orar? Pai, nós louvamos teu nome Nesse dia Te agradecemos Porque este é o dia Que o Senhor fez Te agradecemos Pela oportunidade que nós temos De ouvir tua palavra De estudarmos ela E de aplicarmos ela Na nossa vida Porque ao abraçarmos a tua palavra Nós recebemos vida E bênção da tua parte Que as famílias que me ouvem Nesse momento Sejam abençoadas Protegidas pelo Senhor Que os casais Ó Deus amado Tenham a sua vida abençoada Que haja mesmo entendimento E crescimento No relacionamento conjugal Nesse tempo Que o Senhor abençoe Os nossos filhos Que seja um tempo proveitoso Em família Em que nós dedicamos tempo Para brincar com eles Para conversar com eles Pai Santo Nós queremos nessa hora Rogar ao Senhor Pedindo a tua bênção Sobre a nação brasileira Temos enfrentado Uma crise na saúde Por conta desse vírus Temos enfrentado Já a crise econômica Por causa disso Pessoas têm perdido o trabalho Temos enfrentado O Senhor Crise política Nesses últimos dias Rogamos ao Senhor Pedindo que o Senhor Olhe para o nosso povo Com misericórdia Para que o Senhor Abençoe a nossa nação No nome de Jesus Cristo Uma vez mais Clamamos Para que em breve Nós possamos nos reunir Como igreja novamente Para que em breve O teu povo Consiga trabalhar Senhor E que o Senhor Abençoe aqueles Que nesse tempo Têm estado Excessivamente Preocupados com a tua paz Que a tua paz Seja ministrada no coração De cada um deles Eu rogo ao Senhor Pedindo essa bênçãos Sobre a nossa casa Sobre a nossa casa Sobre a nossa família Sobre a nossa nação No nome de Jesus Cristo Esse nome que está colocado Acima de todo nome Amém E amém Senhor Jesus Que Deus abençoe a sua vida Querido Eu quero aproveitar o momento Para dizer para você Curtir os nossos canais Ativar o sino de notificação Lá no Youtube Para que assim que um devocional Ou uma palavra for postada Você seja avisado disso Igreja Batista Videira É o nosso canal no Youtube Nós temos também No Facebook No Instagram Você pode nos localizar por lá Deus abençoe a sua vida Em nome de Jesus Saudades Amamos vocês